O Congresso argentino sancionou um projeto de lei que declara de interesse público a pesquisa ou desenvolvimento à fabricação e aquisição de vacinas contra a covid-19. A medida foi aprovada em uma sessão dupla no Senado, que começou na quinta-feira e terminou nesta sexta. A iniciativa, que já teve aprovação da Câmara dos Deputados, foi aprovada por 56 senadores, com 12 votos contrários. O presidente da Comissão de Saúde, o opositor Mário Fad, alertou que alguns artigos geram dúvidas e incertezas, e pediu para que sejam esclarecidas algumas imprecisões no texto. A norma confere ao Executivo a inclusão de cláusulas nos contratos de compras de vacinas contra a covid-19 que atribuam a competência a tribunais arbitrários e judiciais estrangeiros. A Argentina participa de testes voluntários na fase 3 do projeto de vacinas do grupo chinês Sinopharm, assim como do laboratório alemão BioNTech e da empresa norte-americana Pfizer. Além disso, junto com o México, o país vai produzir milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica britânica AstraZeneca para distribuição na América Latina caso ultrapasse a fase 3.